E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite Estamos aqui em mais um videozinho Cobrando a da Hornet Na Raposo Com a puta na nevena Com locais de pista molhada Vamos de volta Demoro aí com a ZX, esse caralho dessa miseira que tá abrindo toda hora Que porra, viu Com as seis motos, o Diego tá vindo lá atrás Não sei se pega no retrovisor, com o moralzinho lá Com a Hornetona O Júlio do lado direito ali com a ZX O Wilson do lado esquerdo Com a CBR E lá na frente o Felipe com a meia sete cinco Ah, sol, mano Achei que o bagulho ia fazer sol, mano Ah, meu Deus É muito bom E aí Amém.